Yeah, vou lá pra cima Yeah, um, um Tenho a manha de fazer dinheiro Pego o pé que passa o esqueiro Faio os corpos na boeira Tô chapado, filho Coletivo gangue na van Vem com o meu plug dance Faz o corre da maçã Um beijoso é meu manha de fazer dinheiro Pego o pé que passa o esqueiro Faio os corpos na boeira Tô chapado, filho Coletivo gangue na van Vem com o meu plug dance Faz o corre da maçã Um beijoso é meu manha de fazer dinheiro Minha beca volta minha city Yeah, salve my blog, baby Eu nego tudo, sou gangsta Guardo no balde, embaixo da mesa Seu porta-pulgo, eu chamo a Vanessa Que ela revira de ponta cabeça Não pega nada porque não é besta Tenho a Uzi que me espera quando tá com o Z É amar, me chupa, na de afusão, na Mercedes Cês são discos do cu O nego é só sossego no interno Isso é nítido que eu sei fazer dinheiro Ah, meu brilho e ninguém nunca vai ofuscar Ah, vi muitos querendo me derrubar Ah, nasci predestinado a ganhar Ah, foco é ficar rico e nunca mais parar É de fazer dinheiro Pego, 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 passe, quero vários corpos no boeiro Tô chapado no rio inteiro Colete, gigante, lavado Vem com o meu plug dance Faz o corre da maçã É que eu carrego esse peso Nego, te fazer, te zoar As noites sem dormir eu conto o tempo inteiro Tirei meus manos do boeiro Peguei os meus parceiros Tudo foi consequência pra um dia nós poder contar Ui, ei, ei